Olá, olá! Hoje temos aguaceiros e chu... não temos nada! Não sabes! Já cá estamos para um novo episódio de CC com a nossa edição de fim de semana. Bem-vindos ao Show da Vida, emissão desta sexta-feira que terá a presença de King John e vamos ainda conhecer os Siricaia, que vão estar nos chãos de ver. Será que tem a ver com o bolo? É, nunca se sabe. Eu não gosto de sobremesas, confesso. Não gosto de Siricaia? Não gosto. Parva! Tu é que és! Ai, parva! Tu é que és! O ar é todo! Ai, parva! Nesta emissão também vamos dar-vos, como sempre, conteúdos muito úteis, como, por exemplo, alternativas à WhatsApp. E não imaginam que dia é hoje. Hoje é o dia mundial da umidade. Está bastante umidade. É o que se tem que falar. Há aqui bastante umidade neste estúdio. Há muita umidade neste estúdio. É umidade, a nível de umidade. Agora é que começou. Vamos para aqui, para trás. E vem de baixo, vem de cima. Isto hoje é programa dinâmico. Porquê? Porque eu e a Inês Dó não fazemos programa juntas há muito tempo. Queríamos celebrar. Então decidimos só começar ali a nossa celebração. Porque nós somos muito irreverentes, somos muito disruptivas. Sámos. Sámos muito. E temos novidades para vocês. Eu acho que estou mal. Inês, queres contar? A Inês está mal. E a Inês tem aqui uma notícia. Tens aqui uma notícia para nos contar. Tenho. Quer ouvir? Eu queria... A Inês tem aqui uma notícia. Eu gosto imenso que as pessoas ficam assim. Não, é, mas a mim deu-se-me ao contrário. Eu olhei aqui. Em vez de vir para trás, foi para trás. É do rap, mas é bem bom. É. Eu posso? Não posso? Pode. Pronto. Mas vocês não podem. Tipo, quem está, por exemplo, a acompanhar em casa, não pode. Tu podes tocar. Se quiseres, podes tocar. Posso? Podes. Recomendo. Mas não toquem sem consentimento. Se Inês consentir, é um problema. Não façam isso. Não façam uma coisa dessas. Mas tens a novidade que estiveste a dançar muito. Tive. Muito. E estiveste doente. Isso é uma enorme novidade. A verdade é que eu também estou sempre doente. Volta e meia, constipação. Volta e meia, gripe. Mas tu contaste uma coisa que eu não sabia. Porque as pessoas dizem, eu tenho gripe, eu tenho covid, eu nunca sei o que é que eu tenho. E tu disseste que há uns testes agora. Não é bem agora. Desde 2013. Também não é assim tão relevante. É, para mim é, porque eu nunca sei se tenho gripe, se tenho covid. Mas isso não interessa. Estás doente, estás doente. Ponto. Mas há pessoas que não querem estar com pessoas com covid, ou não querem estar com pessoas com constipação. E bem. Se estão doentes, enfiem uma máscara nas ventas. Mas tu não. Tu não estás a dar o exemplo. Eu gosto de passar o bicho para ti. Só para ti. Mas eu tive máscara até agora. Tiveste? Não. Faz o que eu digo, não faças o que eu faço. É, mas eu é só constipação. Porque eu estive a gravar uma coisa de top e estava muito frio. O que é que fizeste a gravar? Não é bicho. Também não podes contar. Não tens essas novidades. Porque eu por acaso fiz um teste e deu negativo aos três. E aos quatro? Aos quatro. Há um teste que vai agora incluir também teste de gravidez, que vai ser em 2024. Ai, que horror. Que inclui teste de gravidez, covid. Mas que se faz pelo nariz. Tudo pelo nariz. Tudo pelo nariz. Estar a fazer xixi para um pauzinho. Isto é a novidade que temos para vos dar hoje. Espero que tenham gostado do programa. Até ao próximo fim de semana. Bem, 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 bem. Não, hoje vamos falar-vos de alternativas ao WhatsApp. Porquê? Porque a Maria trouxe aqui uma notícia que vocês, vocês, mas vocês, cada vez estão mais viciados em WhatsApp. Tu não estás? Não muito. Eu tenho um problema. Eu sou Maria, tenho um problema. Maria, WhatsApp correia. Eu acho que tenho um part-time não remunerado no WhatsApp porque há fases em que eu me sinto sempre, sempre o impulso de responder imediatamente a algumas pessoas, não é todas? Eu nunca faço, eu demoro, às vezes eu demoro tanto tempo. Pois, eu adorava ser mais assim. Eu marco como não lida e fica lá para sempre. Não dá, então queres ver? Olha aqui a quantidade. É que às vezes tenho medo de me esquecer e respondo. Até tu até podes vir aqui e marcar as não lidas. Olha aqui a quantidade. Ai, mas tens boa gente que... Agora eu estava nas não lidas. Eu estou nas não lidas. Estás? Não estás? E é assim que apanhamos a Inês, a escolher-me da sua vida. É um grupo, é um grupo. Não interessa. E tu escreviste já mandi. Tu escreviste já mandi. Porque as pessoas pedem assim, ah, Maria, Inês, mandem os conteúdos. E nós dizemos já mandi. E a Maria escreveu. Escreveu já mandi. E a propósito disso, eu encontrei esta notícia com a qual me identifiquei. Tenho a certeza que muitos de vós também. Muitas pessoas no mundo estão com uma grande dependência do WhatsApp e pode estimular um comportamento de adição, como o álcool, como as drogas. Mas espera lá, estudo é de onde? Notícias ao minuto. É ponto BR. Ei, mas eu sinto, olha, Inês, eu sinto mesmo dor de cabeça às vezes com o WhatsApp. Eu sinto-me nervosa. Eu é mais com o Instagram, por acaso. Ai, meu, o WhatsApp, eu com o WhatsApp fico, tipo, eu não quero responder, não quero responder. E depois já estou a responder. Mas isso é uma ansiedade horrível. É, o problema é de ansiedade. Então, mas é, e eu agora sabe o que é que eu faço? O problema não é da humidade, é da ansiedade. É de ansiedade. E eu agora, sabe o que é que eu faço? O quê? Comecei a ouvir a raíça azokal de meditação, de yoga, que eu vou voltar a fazer yoga para me livrar disto. Em vez de estar no WhatsApp, o que é que vamos fazer? Outras coisas. Mas o problema disto é dos teus amigos, que te mandam mensagem. Mandam bué. Já vi. Há certos amigos que mandam bué mensagem. Como, por exemplo. Eu não vou dizer nomes porque os pessoas não conhecem. Não, Nizum. A Mafalda. A minha amiga Mafalda. Nós temos... É uma conversa contínua que não para. É a minha amiga que ela é mal. Mas é que às vezes eu fico a pensar, nós somos tão dependentes. Às vezes eu sou muito dependente... Mas tu és dependente do WhatsApp ou da Mafalda? Da Mafalda. Mas pronto, não podemos falar dela porque ela é de outro canal. Por que é que não falam por outra via? Qual? A CMS, por exemplo. Não, estás a gozar, mas eu quando estive de férias agora no verão, eu desisto ali o WhatsApp. Eu tenho um amigo que ainda envia MMSs. MMSs? Com imagens? Sim. Ele paga para enviar fotos. Isto é verdade. Ainda só vê-se o WhatsApp? Ele não quer ter o WhatsApp. Ele recusa-se. Percebo, ué, bem. Porque o WhatsApp, por SMS eu não sinto impulso de responder logo. São 40 cêntimos para enviar uma foto. Então, e assim ele não manda tantas porque nós hoje em dia estamos... Como é que estás? E tiras uma fotografia a dizer como é que estás. Não sentes isso? Não. Mas tu não tens nenhum amigo que sejas dependente? Não tenho amigos. Não tens uma relação de dependência? Não tenho. Só que os meus cães. Mas eles não me lembram. Olha, tu és bem saudável. Fazes terapia, não é? Fazes terapia. Com a Carla Andrini. Não sei se sabia. E eu que achava que era a gozar durante uma. Mas olha, nós trouxemos a solução para os vossos problemas. Então, vamos começar... Então, basicamente, nós não queremos que estejam viciados no WhatsApp. Queremos que façam outras coisas. Quando vos der vontade, dá-vos aquela vontade, aquela vontade mesmo súbita de ir ao WhatsApp, o que é que fazem? Desagachamentos, por exemplo. Pronto. Vê lá se o meu agachamento é bom. Agora, por acaso, tenho aqui uma profissional da indústria. Uma profissional do exercício. Espera, mas onde é que eu ponho as mãos? Posso pôr assim? Eu primeiro vou te deixar livre e solta. Calma, mas vamos lá ver as minhas pernas. Estou. Costas direitas, rabo para fora. Estou a fazer força no cor. Ok, então agora experimento a sentar-te ali naquele banco. E o que é que és que eu faço? Estás a ver? O que é que foi? Foi melhor do que o teu agachamento. Foi! Porque estás a projetar muitos joelhos para a frente. Então, me ensina lá. É só assim? Espera. É como se fosse sentado. Ah, é mais para trás? É. Ah, assim também eu. Não, assim é mais difícil. Fiz como? O que é que está a fazer? O que é? Está ótimo. Maria, está bom. Ah, então já me dói o lumbar. Ah, perfeito. Portanto, quando tiveres vontade de ir ao WhatsApp, sentem-lhe na neve. Não, mas é preciso saber fazer... É preciso nem que seja um tutorial, porque maus agachamentos podem fazer mal à coluna. Podem. Pronto. Mas há outras alternativas para quem não é tão fã de desporto. Para... Nós temos muitas. Comer um limão a seco. Queres comer um limão? Não. Então, e há... Então ficas no WhatsApp. Não, pensa. Se eu for ao WhatsApp, tenho que comer um limão a seco. É tipo castigo, estás a ver? Ah, ok. Então não é uma alternativa. Foi não. Ah, isto não teve... Não houve gente. Não é de gente. Alguém que prefere comer um limão a seco do que ir ao WhatsApp. Mas esperem lá. O que é que é a definição de comer um limão a seco? Estou bem confusa. É tipo, abres limão e comes. Não é tipo sumo de limão, limonada. É tipo... É um... Comes o limão. Já comeste? Não. Não é... Para mim não é bom. E toranja ainda é pior. Não, eu devia ter posto toranja. Toranja é mau. Toranja é mau. Eu odeio... Tipo, mas não há nenhum fruto pior que a toranja. Temos que trazer este tema para aqui, que é toranja. Pá, como assim? Mas eu gostava que era ácido, não é ácido, é amargo. É azedo. Parece que está estragado. Parece que está estragado, é mesmo. Deu aqui uma controvérsia. Mas há pessoas que... Está toda a gente... Uau, toranja! Como é que não gosta de toranja? Mas há uma coisa que é. Há pessoas que gostam de toranja. E eu não confio nessas pessoas. Estão a ver? Se gostam de toranja, já foram. Agora não vão poder estar na lista de contactos da Maria. Ai, de tudo. E azucriná-la no WhatsApp. Vamos à próxima alternativa. Enviar uma mensagem a um ex-namorada, diz-a que ainda o amas. No final era punição que eu queria dizer, não eram mais alternativas. Ah, ok. Os dez agachamentos são punitivos. Não, é punição. Ah, é punição e enganei-me. Estão percebendo. Mas é... Tu pensas, vou ao WhatsApp? Se for, tenho mandado uma mensagem ao meu ex a dizer isto. Mandavas? Sim. Ah, está bem, mas tu ainda o amas como amigo. Vocês estão-me sempre a perguntar isto. Não, porque... Olha, eu não estou a dizer nada que não seja público. Vocês entrevistá... Tu entrevistá... Vocês. Todas. O vosso. Já. Entrevistaste-te o Nonta Pequentes. Foi. Exato. Da Mega. Por isso, vocês falaram do vosso amor e da amizade. É verdade. E mandavas. Por isso, para mim, não seria uma punição. Então ias ao WhatsApp? Pois, mas como é que mandas uma mensagem? Tens que ir ao WhatsApp. Não vais, mandas SMS. Ah. Um e-mail. Mandas uma carta. Um ou uma... Um e-mail. Um fax. És do tempo do fax? Não sou. Não és mesmo? Não. Eu sou do tempo do fax. Eu não. Era mesmo triste. E as pessoas estão lá em casa, também não são. Ah, eu tenho a certeza que alguém que está a ver o CC é do tempo do fax. Podem enviar uma mensagem, uma DM para o Instagram do Curto Circuito a dizer... Ah, deram-nos aqui uma informação do além a dizer que o CC tinha fax há 20 anos. Já viste? E as pessoas mandavam o fax em vez de ligar, ou em vez de mandar uma SMS, ou em vez de ir ao Twitter. Eu já nem telefone fixo, tenho. Eu tenho, por acaso. Outro dia chegou-me o senhor da operadora à casa. Pois. E diz assim, eles foram lá resolver uma avaria e eles disseram assim, olha, viemos aqui resolver a avaria e temos um presente para si. Era um telefone fixo. E tu? Não aceitaste? Não. Eu disse, eu não quero, porque eu não uso. Mas obrigada. Mas era um presente. Ah, pá, Maria. A cavaldade não se olhou a dente. Bem, temos mais alternativas para... Agora não são punições, são realmente... Alternativas. Desculpa, desculpa. Eu sou muito através da punição. É engraçado. A Maria é assim. Eu trouxe imagens, achei que era mais... Mas diz algo que é. Quando me der vontade de ir ao WhatsApp, pá, vão fazer panquecas. Porquê? Porque é uma coisa que demora imenso tempo a fazer. Eu demoro imenso tempo a fazer panqueca. Eu, para fazer, este número de panquecas está aqui, opa. 25 minutos para cima. Oi, Inês. É, pôr a aveia, triturar tudo. A minha frigideira... Não é anti-adherente? Não é daquelas incríveis, então aquilo tem que estar baixinho, baixinho. Porque se não queima. Porque se não queima. E aí, demoras bom tempo a fazer panquecas. Nisto já passou 40 minutos, a contar com o tempo que demora a comer. E a crepioca? E não for a um WhatsApp. Mas é que a cena é, às vezes, quando estou a comer, estou a no WhatsApp ao mesmo tempo. Tu não? Não, Maria. Mas diz lá, então tu és perfeita. Sim, mas sabia. És perfeita. Então tu nunca estás no WhatsApp. Estou. Não és dependente de internet. Sou. Do Instagram. Pronto. Temos aqui... Vamos a mais uma alternativa. Coisas úteis. Davos aquela vontade de ir ao WhatsApp. Aspirar o carro. Que é uma coisa que demora imenso tempo. No meu caso, mora muito, porque eu tenho muitos pelos de cão. Eu também. É horrível. Então, aspirar o carro. Coisas úteis na vossa vida. E se for aspirar o cão? Às vezes, aspiro os queijos. Aspiras mesmo. Aspiras, aspiro. Eu quero aspirar o meu cão também, porque ele não larga tanto pelo. Olha, mas é... Outra alternativa. Sudoku. Eu também. Por acaso, estou a gostar das tuas. Que assim, alguma coisa... Não é punitivo. Não é. É tipo, vou fazer alguma coisa... Exercitar o cérebro. Exatamente. Eu agora estou a ver uma série de um senhor que tem Alzheimer. Qual? Viver sin permiso. E ele diz que tem que exercitar muito o cérebro. E eu estou sempre a pensar. Eu também tenho que exercitar o meu. Nós não exercitamos muito. Eu às vezes enrolo-me aqui a falar. Já nem sei falar português. Porque não exercitas o cérebro. Vou ter que fazer exercícios de gramática. Na matemática, estou fixe. Estás bem na matemática. Estou bem. Então, pensei assim. Vou ter que fazer exercícios de gramática. Porque volta e meia, enrola-se-me aqui. Enrola-se-me aqui. Oito vezes sete. Espero tenham gostado. Alguém está a perguntar oito vezes sete. E tu estás a dizer que és mal... Eu não ouvi. Não ouvi. O Fakir está a perguntar oito vezes sete, rápido. Eu não ouvi. Estou boa à matemática, diz ela. Cinquenta e seis. É, disseram aqui. É chegado o momento de irmos conversar com o King John. Que nos vem falar do novo álbum Good Sun. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri